Música Bonjour, Miss Ami! Sim, eu estou tentando falar francês porque essa matéria é sobre o CLAC. Você conhece o CLAC? O CLAC é um curso de línguas oferecido para toda a comunidade pela Faculdade de Letras. A ideia básica é oferecer cursos de língua e, nesse processo, a formação dos professores de língua estrangeira. Então, nós oferecemos cursos em todas as habilitações que nós temos alunos, que é aberto à comunidade, para que, justamente, nós tenhamos turmas heterogêneas, para que a gente possa realmente constituir uma turma representativa para que os alunos tenham uma experiência rica na sua formação como docente. Ele é um projeto de ensino porque a gente tem um contato com o ensino, a gente pode ensinar outras pessoas. Ele é um projeto de extensão porque a gente desenvolve pesquisas através disso. E ele é um projeto de cultura também porque nós temos vários projetos culturais, como, por exemplo, a Feira CLAC, que funciona todos os anos no final do ano. A feira é, tipo, o melhor momento do CLAC, os alunos se engajam, eles apresentam projetos, cantam, dançam. Tipo, super legal. São oferecidos cursos de 27 línguas diferentes, incluindo hebraico, russo e árabe. Ela é uma experiência muito boa porque ela é democrática, em primeiro lugar. Ela dá acesso a todos ao curso de língua. Em segundo momento, porque é raro você encontrar por aí cursos como hebraico, árabe, etc. Quer dizer, é o único lugar em que você pode fazer um estudo profundo, alguém que está fazendo mestrado, alguém que tem algum interesse particular em certas línguas. A didática é boa, os professores são bons, os alunos estão sempre se envolvendo no que está sendo discutido em sala de aula. Como o meu curso ainda é básico, a gente ainda não fala muito em inglês na sala de aula, mas a professora está sempre incentivando o pouco que a gente sabe, está sempre pronunciando direitinho, tudo certo, está sendo muito legal. A gente tem aula de segunda a sábado, né? Tem aulas que são duas vezes na semana, e aí elas têm a duração de duas horas, e as que têm uma vez só na semana, a duração de quatro horas. A gente tenta avaliar de tudo, então a gente tem a parte escrita, que seria mais talvez uma redação, uma produção escrita, a prova que envolve questões de interpretação de texto, tem o áudio também e tem a parte oral ainda. O edital para as aulas de 2017.2 foi divulgado no dia 14 desse mês e pode ser consultado na página do CLAC na internet. A inscrição para alunos novos vai ser por sorteio, então as pessoas precisam olhar o edital e fazer a sua inscrição no site do CLAC. O passo a passo tem lá, é muito simples. Aí a gente tem o sorteio, porque a demanda é muito grande, e essas pessoas sorteadas virão aqui na UFRJ fazer a sua inscrição. Mas é bem simples. Para não fazer feio que nem o Justin, fique ligado no período de inscrições do CLAC, que começa a partir de julho. É só acompanhar no link aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Eu sou Gabriela Morgado, para o TJFRJ. Obrigado. Thank you. Legenda por Sônia Ruberti